Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você. A gente, de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate, da discussão da política e dos temas importantes que formam a pauta aqui da cidade e da nossa região metropolitana. As eleições não acabaram aqui na Baixada Santista ainda. Teremos segundo turno em São Vicente e teremos segundo turno também na cidade de Praia Grande. Novidade, nunca houve segundo turno nem em São Vicente e também em Praia Grande. Uma situação nova para os eleitores desses dois municípios. Vamos ver como é que as pessoas vão se comportar. Espero que de uma maneira educada, que os debates não sejam debates ofensivos e que não haja troca de farpas nem troca de ataques, sim, sim, troca de opiniões, a postura de um, a postura de outro, enfim, o que pensa um, o que pensa outro, o que pensa uma, o que pensa outra, enfim, e que a gente possa sair bem, como saímos aqui em Santos, como aconteceu em Guarujá, enfim, com tranquilidade, como aconteceu em Cubatão também, lógico. A gente sabe que o segundo turno é um pouco mais quente, ficam dois candidatos ali, ou no caso, uma candidata e um candidato e um candidato e uma candidata, nas duas cidades, São Vicente e Praia Grande. E a gente espera que a temperatura seja amena, lógico, para que as coisas caminhem bem nesses dois municípios. Lembrando que de segunda a sexta, sempre às oito da noite, você confere também aqui na Santa Cecília TV a reprise do Ponto de Vista. E hoje conta com prazer, com a participação aqui, sempre importante, do advogado Rafael Vita, especialista em redes sociais, e que está com a gente mais nesta edição. Prazer em recebê-lo, Vita. Tudo bem? Tudo bem, Edgar? Boa tarde a você, aos telespectadores da Santa Cecília TV. Sempre uma felicidade imensa estar aqui com você na bancada, e hoje ainda com o meu amigo, o doutor Rogério Merrana, além do Marco Santana, sempre presente conosco. Muito bem. Rogério Merrana, advogado, especialista em legislação eleitoral, participa conosco também. A gente vai fazer aqui uma boa discussão, ainda pegando aí os rescaldos, os resquícios que sobrou aí das eleições. Eu repito, na Baixada Santista, ainda não encerrada, São Vicente e Praia Grande vão para o segundo turno, estão já no segundo turno, como também a capital paulista, o Brasil inteiro de olho no que vai acontecer em São Paulo, capital. Bruno Covas e Guilherme Boulos. Ontem tivemos o primeiro debate na CNN, um debate de nível elevado, sem ataques, sem nada desse tipo de coisa que o eleitor já está com o saco cheio para falar a verdade, e vamos ver o que vai acontecer por lá, né Merrana? Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Edgar, boa tarde, meu amigo Rafael Vita, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui, é bom te ter de volta aqui. Obrigado. A gente fica de casa assistindo e sente sua falta. Opa. Espero poder contribuir para esse debate, realmente a eleição não acabou. Por outro lado, já começou também o próximo ciclo, algumas respostas que vieram das urnas nessa eleição já estão começando a movimentar o cenário, primeiro agora das eleições de presidente das câmaras municipais, e em sequência já começam as discussões para 2022. Espero que a gente tenha um bom debate, sempre é assim, não tem por que ter outras expectativas, e espero poder contribuir de alguma forma. Muito bom, e o Marcos Santana sempre lá na ponta, conferindo aí o que vem rolando aí pelas redes sociais, as notícias, as informações que vão se sucedendo aqui durante o Ponto de Vista. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde a especial que nos acompanha ao vivo. Acho que hoje teremos a oportunidade de discutir um pouco o sistema eleitoral brasileiro, que aconteceram, de fato, alguns problemas no domingo, muitos eleitores e candidatos tiveram problemas, mas ainda assim o sistema eleitoral brasileiro se demonstrou eficiente, apesar de haver alguns ataques de pessoas que querem desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, colocar em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, que eu acho que é um motivo de orgulho para todos os nossos eleitores do Brasil. E eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, boa noite sempre para você que está acompanhando a gente na reprise, lembrando que o que foi debatido, foi discutido aqui, de repente pode significar nada à noite, alguma coisa diferente pode acontecer ao longo do dia, não é? Bem que o presidente anda meio quieto, anda meio calado, meio acabrunhado aí, depois da derrota do seu ídolo político, não é? Nos Estados Unidos, sabe? Eu não tinha falado isso, esqueci de falar isso ontem aqui, não é? Graças a Deus! Donald Trump foi para o espaço, o Joe Biden será o presidente. Embora ele já tenha dado algumas declarações preocupantes para o país, não é? E vai dar muito mais prioridade às empresas americanas, enfim, os produtos importados serão provavelmente sobretaxados lá e tal, nós teremos mais dificuldades, pelo termo de enormes dificuldades, pela relação burra, não é? Do Jair Bolsonaro, de subserviente, não aos Estados Unidos na América do Norte, mas ao Donald Trump, não aos Estados Unidos, mas ao Trump. E agora vai ter que se explicar ao novo presidente Joe Biden, que muito bobo alegre por aí, acha que a esquerda ganhou, não tem esquerda, amigo, lá é a direita e mais direita, só isso que acontece nos Estados Unidos. E normalmente, historicamente, os democratas, eles são mais incisivos nessa questão de taxação de produtos importados de outros países. O Brasil que precisa muito, mas muito, 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 do mercado como americano e como chinês, e o nosso presidente gênio Bolsonaro faz questão o tempo todo de bater na China, de atacar a China, criticar a China, enfim, agora vai precisar da China mais do que nunca, porque o Biden vai fazer cara feia para ele o tempo todo. Bom, qualquer coisa pode acontecer, a gente sabe, na nossa confusa República Brasileira e à noite na reprise, a gente pode, evidentemente, você pode, não vai ter essa informação ao longo do ponto de vista, que é dar uma e meia às duas e meia da tarde. Muito bem. O sistema eleitoral falhou, Rafael Vita? Que ficou uma coisa desconfortável, né? Eu acho, Edgar, na verdade, que muitas das coisas que estão sendo levantadas aí não passam aí de bradação de imbecis ou daqueles que não se contentaram com os resultados, né? Eu acho que, e muitos deles, aliás, Edgar, pessoas que estão em cargos hoje e que foram eleitos por esse sistema que hoje bradam, eventualmente, não serem seguros, né? Eu acho que nós podemos criticar, de certa forma, várias questões do pleito passado, desse pleito de domingo agora, né? Não é passado ainda porque nós ainda teremos o segundo turno em várias cidades, de inúmeras questões. Uma delas é essa questão da divulgação, eventualmente, da segurança do sistema do site, que é aí onde a divulgação está inclusa, mas dizer que há qualquer relação com a segurança da eleição em si me parece realmente aí coisa de terra planista ou de alguém, como eu já disse, que tem interesse aí em fazer esse auê precipitado sobre segurança da eleição. O que houve, me parece, é que realmente uma precaução, ou talvez um excesso de precaução, dos integrantes da TI da Justiça Eleitoral, que levou aí um atraso, como eu falei, na divulgação. Eu acompanhei de perto, assim como o doutor Rogério, também as eleições, e não há nada, como o ministro Barroso disse, que leve a crer que alguma interferência na segurança do pleito ocorreu. Então, enfim, Rogério, eu acho que isso não deveria nem estar sendo discutido, porque não há qualquer, absolutamente qualquer, relação entre o que aconteceu, que foi a demora na divulgação dos resultados, com a segurança da eleição em si. É, na verdade, Rogério, quem o Rafael Vita cita, que tem mandato, está aí colocando em dúvida, é o presidente da República, o próprio Bolsonaro disse nos Estados Unidos que as eleições de 2018, quando ele foi eleito, em dois turnos, mas foi eleito, é o presidente, foram, como é que eu posso dizer, forjadas, fraudadas. Eu acredito que boa parte dessas discussões que se permite ter, que gera essas conclusões equivocadas, ela decorre muito de falta de conhecimento do sistema. Então, me permita gastar 30 segundos, porque eu não sei se você que está aí em casa conhece como funciona. Pode gastar vários 30 segundos. Você vai lá na urna, você digita, aquilo fica registrado no HD daquela urna, daquela máquina, que aquilo não tem conexão com nada fora daquela própria máquina. A única conexão que aquilo tem é de uma bateria para carregar a energia e a tomada que carregou aquilo no momento anterior. Então, aquilo não tem conexão nenhuma com internet, com absolutamente nada. E mais, quando encerra a votação, todas as urnas do Brasil emitem um relatório, que a gente chama de boletim de urna, dizendo o que tem de voto ali. A partir desse momento, é impossível, impossível ocorrer qualquer alteração de voto. Então, se alguém quer discutir fraude em eleição, tem que discutir fraude até o momento de emissão do boletim de urna. Qualquer dessas discussões, que nem a gente ouviu na eleição do Aécio, de que teve um apagão no TSE e de repente... Aliás, o Aécio que pediu a auditoria fez e nada concluiu. Depois falou que admitiu que era só para encher o saco. Ele mesmo falou isso. Por quê? Porque tudo que acontece depois do boletim de urna é matemática, é somar números que já estão registrados nas urnas. Então, a partir do momento que as urnas do Brasil, sem nenhuma intercorrência, emitiram os boletins de urna, a questão passa a ser como que a gente soma esses números. Tanto é... Tem várias maneiras, que uma delas é você pegar todos os papéis e somar na mão. Muitos partidos fazem isso. Talvez você que está nos assistindo não saiba isso, mas a maioria dos partidos, no final da eleição, tem uma estrutura própria para poder pegar esses boletins de urna, fazer esses cálculos e muitas vezes, antes mesmo do resultado oficial, eles já sabem se ganhou, se não ganhou, se foi para o segundo turno ou se não foi para o segundo turno. Então, desse momento que as urnas encerraram até o TSE divulgar o resultado, fazer a somatória e divulgar, o risco de fraude é quase inexistente. E é nisso que se discute. O que aconteceu nessa eleição de frente das outras? Essa totalização, ou seja, essa somatória dos números que estão em cada urna, sempre foram feitos pelos tribunais regionais eleitorais em cada estado. Com autorização para os tribunais entregarem poderes para as varas fazerem essa totalização, perdão, para as zonas eleitorais. Então, o que acontecia? Isso era feito regionalizado e para esta eleição, por uma decisão ainda da presidência anterior do TSE, se decidiu centralizar esses dados em Brasília para divulgar os dados por lá. Exatamente para dar mais segurança ao manejo desses dados. Essa foi a intenção. O que aconteceu foi que, me parece, a gente ainda não tem informações precisas, mas há uma semana atrás a gente teve um ataque ao Superior Tribunal de Justiça. O site do Superior Tribunal de Justiça saiu completamente do ar. disse na época que tinha risco de ter se perdido o processo, depois a gente descobriu que não, porque tinha o backup. O que o TSE fez por prevenção nesse momento? O TSE tem dois sistemas que andam em conjunto. Nesse momento, quando teve o ataque, o TSE transformou um sistema em sistema de backup e começou a rodar só com o outro. Deixou um em off, né? Exatamente. E aí, quando ele começou a rodar só com o outro, esse sistema parece que não teve a capacidade técnica de operar com o tamanho da demanda. Então, tudo ficou lento. O que eu quero dizer é... Mas, anteriormente, só para a gente confirmar, os TRS é que faziam essa... Os TRS, que faziam a totalização, que fazia a somatória, divulgava o resultado e passava para Brasília cadastrar. Exato. Agora, o sistema vai para Brasília, tem um supercomputador, na verdade, dois supercomputadores que somam tudo e entregam os resultados. A questão é que um deles foi colocado de backup, de plano B e o primeiro não deu vazão para tanta informação. É o que se tem até o momento. Há uma informação de que talvez nesse computador tenha dado problema dentro de um processador também, mas ainda não temos certeza disso. E informática, é bom a gente ter essa noção. Em informática, tudo que é único sempre dá problema. Por isso que as redundâncias são necessárias. E nesse caso, a redundância, ela foi colocada numa caracterização de segurança e, obviamente, como ficou sem redundância o sistema operacional, aquele que estava em operação, isso acabou gerando esses problemas que, como o doutor Rogério muito bem disse, foram somente de divulgação e não de segurança diurna. O Vita, ontem, a maior parte dos jornalistas passou um bom tempo procurando saber o que aconteceu no domingo que muitos eleitores tiveram problemas para consultar o site do TSE, para saber a sua sessão eleitoral, muitos, para tentar justificar o voto eletronicamente. Um deles foi o Bola, que o nosso vocalista do Zibra... Que não conseguiu. Então, existem duas explicações. Ele tentou votar e votou, depois votou. Então, eu digo, existem duas explicações principais, eu cito aqui uma matéria da BBC Brasil, que aconteceram dois fenômenos completamente atípicos ontem. Primeiro, houve um ataque de hackers, uma tentativa de invasão ao sistema do TSE. A partir de... Contrataram, na chamada Deep Web, que é aquela lá do sombrio da internet, contrataram um pirata digital pela bagatela de mil dólares, cerca de cinco mil reais, e ele fez um grande... Ele impulsionou um número exagerado de acessos ao site do TSE, ao sistema do TSE, cerca de seis mil visitas, 60 mil visitas por minuto, acabou sobrecarregando. Então, o eleitor comum que queria acessar o site não conseguia porque ele estava completamente sobrecarregado. E outra informação adicional é a seguinte, o TSE contratou sem licitação uma empresa norte-americana Oracle para oferecer não só o hardware, a máquina, mas também o software, o sistema operacional para fazer todo esse trabalho de contabilização dos votos dessa eleição de 2020. Aí o que aconteceu? Primeiro de tudo, a Oracle, ela demorou, atrasou a entrega dos equipamentos, que eram previstos para serem entregues em janeiro, acabou entregando só em agosto. Alegou o problema contra a pandemia, mas o fato é que atrasou. Atrasou, então, uma série de testes que deveriam ter sido feitos para testar a segurança e também a agilidade do sistema deixaram de ser feitos e além disso, como o Rafael e o Rana falaram aqui, uma parte do sistema não funcionou, não funcionou, saiu do ar e não havia o backup e também eles não conseguiram azonar o sistema por nuvens. Agora, Marcos, desculpa te interromper, só para a gente estabelecer aqui uma coisa também. É importante que a gente entenda que o TSE tem três sistemas completamente distintos um do outro. Um é o sistema de processos judiciais, que é o PJE, muito parecido com a justiça federal. É muito parecido com o que aconteceu ontem, porque ele nunca funciona. É, exatamente. Mas isso não é só na justiça eleitoral. Mas tem esse sistema que está num, eu não sei os nomes, num processador, num sistema separado. Ele está num servidor. Você tem o sistema do site do TSE que acessa informações, pega certidão, descobre onde o nosso amigo vota, tem essa informação. Esse aqui foi atacado no domingo. Esse foi atacado. E você tem um terceiro sistema, que é um terceiro sistema também não vinculado à internet, que é o sistema de totalizações do TSE. Esse foi o que deu o problema físico. Então, a gente tem três sistemas. Um que é o da justiça eleitoral de processos, que ficou sobrecarregado e teve oscilações de funcionamento por sobrecarga. O sistema de acesso, que foi atacado por hackers, e o sistema de totalização, que deu problema, aparentemente, problemas físicos, problemas de hardware no sistema. O que é bem verdade é que não tinha que acontecer nenhum dos três. Nem sei exatamente. Numa outra conversa, nenhum dos três tinha que ter acontecido. mas é importante a gente destrinchar para entender que isso aqui não é motivo para, pelo menos isso, talvez tenham outros, mas isso aqui não é motivo para a gente duvidar do resultado do eleitoral. E é bom você fazer essa diferenciação, porque, na verdade, esse ataque orquestrado de hackers, a Polícia Federal já está no caso, já identificou que os autores são pessoas ligadas ao bolsonarismo, pessoas que já foram, já tiveram, já foram indiciadas por fake news, por invasão de dados, e assim por diante, e se a Polícia Federal já conseguiu elementos para incriminar essas pessoas. E qual que é o grande objetivo? É colocar em descrédito o sistema eleitoral brasileiro. Uma coisa similar ao que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, falando que sumiram votos, que houve fraude, que os... Pelo menos já assumiu a derrota. A totalização, simplesmente, não foi feita de modo eficiente, então, eu acho que todos nós, jornalistas, candidatos, eleitores de modo geral, eleitores de modo geral, temos que ficar atentos para não colocar em risco a credibilidade do nosso sistema. Porque o nosso sistema, apesar dos problemas, nós conseguimos, comparado com o sistema americano, por exemplo, nós ficamos sabendo o resultado quase que imediatamente. Eu me lembro nos anos 90 e... 97, 98, 2000, enfim, a gente tinha um engenheiro aqui que atuava em Santos, agora é difícil... O Amilcar Brunazo. O Amilcar Brunazo. Eu entrevistei o Amilcar umas três vezes, né? O Amilcar defendia, ele é um especialista nesse tipo de... O maior especialista brasileiro. O maior especialista brasileiro. E o Amilcar dizia claramente, não é possível provar que as urnas são passíveis de fraude. porém, existe um outro lado que é extremamente perigoso. Não é possível provar que não são. Então, nós estamos, na verdade, há 30 anos, quase 25 anos, enfim, andando assim, meio que... Como é que chama ali? Em cima da corda? Não é? Em cima da corda? Na corda bamba. Na corda bamba, tá certo? Ninguém é capaz de provar... Por exemplo, a gente prova que isto aqui é um telefone celular. Tá certo? A gente prova que esta aqui é a caneca titular do ponto de vista. Está de volta à mesa branca. Certo? Junto comigo. E ninguém prova, ninguém prova que as urnas não são passíveis de fraude. Agora... O Edgar, você citou muito bem o Amilcar Brunas, eu também tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. E ele, além de identificar o risco aí, ele também apontava a solução. Qual que era a solução? Segundo ele. É fazer a impressão. É a redundância, né? E aí, não é assim, não é um recibo que o eleitor vai levar para casa, vai levar para mostrar para a família e quem votou. É um comprovante que ele votou, depositaria na mesma sessão eleitoral e depois ela ficaria ali, aquele comprovante de votação, ele ficaria disponível para uma recontagem, para uma perícia e assim por diante. Eu respondi uma vez uma pergunta nessa bancada, talvez nesse mesmo lugar do Edgar, onde eu disse exatamente isso, eu falei, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. É isso que falta para o nosso sistema. outra questão aí para a gente fazer um intervalo e depois eu volto aqui com o Rafael Vita. Quando o presidente da República de um país diz que o sistema eleitoral do seu país é fraudulento e ele está no cargo, o que é que você vai sair da sua casa para depositar o voto no sistema fraudulento dito pelo presidente da República? É brincadeira, né? Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, sequência do ponto de vista, aqui o Rafael Vita conosco, o Rogério Merrana, ambos advogados, né? O Vita mais especializado nas redes sociais, o Merrana em direito eleitoral, Santana aí atento às informações, né? E em xeque aí o sistema eleitoral brasileiro, repito, né? Colocado em xeque justamente pelo presidente da República, né? Quando ele deu aquela declaração dos Estados Unidos, ao voltar ao Brasil, ele imediatamente deveria ser questionado formalmente, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE e até pela Polícia Federal. Quais são as suas provas, as suas informações a respeito do sistema eleitoral brasileiro que o senhor disse que é fraudulento, que as eleições de 2018 foram fraudadas? O senhor já cometeu alguma fraude que o beneficiou? Já assistiu alguma fraude? O senhor prevarica, então? O senhor foi deputado federal, né? Oito mandatos, sete mandatos, né? Mais meio mandato de vereador no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que só acontece no Brasil. Agora, eu repito a pergunta. Presidente da República do Brasil, eleito, está no cargo em 2018, disse que as eleições foram fraudadas, que o sistema eleitoral brasileiro é passível de fraude. Aí o cara sai de casa para votar? Sem se achar um idiota? Sinceramente, é impressionante isso. 34%, 33% de abstenções na cidade de Sande pelo Brasil inteiro foi recorde. Diga, Vitor. Na verdade, a complementação que eu queria fazer é relacionada ao fato de muitas pessoas não terem conseguido achar a sua sessão eleitoral. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o TSE nessa eleição, ele acabou por falta de urnas, o Rogério depois pode explicar melhor isso aí, parece que houve um problema na disponibilização de unidades dessas urnas, acabou juntando algumas sessões, então muita gente que votava numa sessão acabou sendo modificada para outra sessão. E é por isso, e aí eu vou dar essa dica para o Bola, nosso amigo aqui, que se estende a todos os outros que tiveram essa dificuldade, por isso que é importante a gente, alguns dias antes, já checar a nossa sessão via site do TSE e do TRE, justamente para a gente saber se modificou ou não. Mas o problema do Bola é que dava dois locais de votação para ele. Ah, então aí devia ter, havia aí um problema realmente no sistema, mas eu estou falando isso porque como eu acabei trabalhando também em algumas sessões eleitorais no domingo, muita gente chegou lá com o título, principalmente pessoas de mais idade que não tinham, que tinham essa dificuldade de baixar o e-título ou de ter verificado isso com antecedência, muitas pessoas chegavam lá, olha, mas aqui é a minha sessão e o nome não estava disponível lá na lista porque foram removidas para outras sessões e aí, com uma simples consulta lá no site do TRE ou do TSE, a gente conseguia verificar em que sessão essa pessoa estava votando. E a segunda conclusão que eu queria fazer do que vocês estavam discutindo, eu tenho minhas dúvidas relacionadas a essa questão da impressão do comprovante que seria colocado lá na urna porque se é para comprovar eventualmente simplesmente que aquela pessoa votou, eu acho que isso já existe porque se colhe a assinatura do eleitor no comprovante de votação. na verdade não é isso, na verdade o que se diz é o Amil Cartão do Trabalho tem um livro maravilhoso sobre o assunto, ele fala das urnas de primeira, segunda e terceira geração e ele faz toda a explicação mas a questão é a seguinte, a grande discussão que se tem sobre urna eleitoral é a única maneira da gente extrair a informação da votação é pelo dado eletrônico. Dela própria. Dela própria. Então, quando se fala numa evolução das urnas se fala em criar um segundo mecanismo de verificação da votação que não seja o cartão de memória. Então, o que se discute é essa urna deveria ao mesmo tempo que ela registra o voto eletronicamente registrar esse voto de uma maneira impressa e esse voto impresso deveria ir para um outro lugar físico porque aí se alguém aparece e fala me roubaram na urna tal então ele pega o papelzinho conta um a um e compara com o resultado que deu e tem que dar o mesmo resultado. Isso deveria passar pelo pelo eleitor para ele poder enxergar que o voto que saiu aqui é o voto que ele deu seria o primeiro filtro e o segundo filtro seria a possibilidade de você recontar isso depois. Como fazer isso é que começa a discussão porque tem gente que diz que isso não pode ir para a mão do eleitor senão o eleitor vai tirar a foto e vai fazer a venda do voto lá fora não vai colocar e pode zerar a urna inteira então a gente tem um problema de como criar isso fora que isso sem dúvida nenhuma atrasaria o processo de votação. Temos um ex-deputado federal traria mais custo de um custo que já é bilionário. Temos um ex-deputado federal aqui em Santos que por várias vezes até publicamente já disse que uma conversa que teve uma conversa ou quase que um bate-boca que teve com o então presidente da república Fernando Henrique Cardoso o FHC teria dito a ele você não vai se reeleger eu garanto isso a você e então ele acompanhando a votação os resultados das urnas em 1998 ele vinha vendo que os resultados dele realmente vinham diminuindo ele então pegou o carro acho que armado botou o carro na estrada e foi até a porta do tribunal regional eleitoral onde ele provavelmente ia cometer uma violência quando ele decidiu ligar o celular e ouvir o que a família estava pedindo para que ele voltasse imediatamente é assim é uma história meio lendária está certo mas tem uma tem uma veracidade nisso e que esse diálogo teria acontecido esse diálogo vamos dizer assim áspero entre Fernando Henrique e esse então deputado e ele realmente não se reelegeu e os números que as pesquisas indicavam para ele não se confirmaram nas urnas eletrônicas e ele acabou ficando quatro anos fora do congresso nacional sabe-se lá se houve realmente a mãozinha do FHC se houve o interesse ou não se o TRR realmente o prejudicou é o que diz o amigo Carburnaz infelizmente infelizmente como diz aqui o nosso o Rogério Mejana a mulher de César não basta ser honesta tem que parecer honesta senão todo mundo vai jogar pedra falar mal chamar ela disso por exemplo a Ruth Cardoso não havia um ser humano nesse país que atacasse aquela mulher pela integridade dela pela capacidade intelectual dela pela figura pelo que ela representava outras a gente não sabe sabe quando vai deixar de ter polêmica em eleição quando não tiver mais eleição é isso também desde que existe uma eleição alguém quer roubar ela exatamente ou existem essas essas leis agora o Amilcar o Amilcar desde que se instituiu o sistema eletrônico que ele 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 faz essa essas ressalvas eu tenho também uma questão eu acho que se houvesse possibilidade de fraude já teriam mudado porque veja ao mesmo tempo que um se beneficia esse um em outro em outro tempo vai acabar se prejudicando então eu acho que eu acho que todos a legitimidade de todos os políticos no cargo trazem essa segurança ninguém nunca teve o TSE também todo antes da eleição ele promove um evento aberto ele desafia as pessoas já que vocês estão colocando em dúvida ele desafia os hackers hackers do bem pessoas especialistas em tecnologia da informação em segurança de dados para tentar violar o sistema e até hoje não existiu nenhuma uma única ocorrência de violação do sistema inclusive com pênis em dinheiro se alguém conseguir se alguém conseguir violar o que não pode o que não pode Marcos é as pessoas saírem como eu falei bradando algo sem qualquer tipo de prova então eu ninguém pode acusar veja sem provas eu defendo aqui a ONU Eletrônica enfim pelos fatos que existem desde 1996 se eu não me engano né Rogério desde 1996 que nós temos esse processo eleitoral a Thelma de Souza em 1996 disse que foram os hackers que mudaram os votos que eram para ela e que foram passados para o Beto Mons ela ganhou ou perdeu perdeu mas aqui nós temos um fato diferente hoje nós temos um fato diferente o presidente da república no cargo afirmou taxativamente que o sistema eleitoral brasileiro é passivo de fraude é fraudado as eleições de 2018 foram fraudadas e ninguém tomou nenhuma atitude ninguém fez absolutamente nada ninguém interroga o Bolsonaro para que ele apresente provas ou sei lá para que ele sofra aí algum tipo de sanção por falar uma coisa dessas jogar na lama o sistema eleitoral brasileiro ah mas ele está preparando porque em 2022 ele vai levar uma chacoalhada mas pô será possível dois anos antes vai preparar um esquema para ele justificar uma derrota não é possível na verdade o presidente Bolsonaro questiona isso há muitos anos ele tem um projeto de não é de voto impresso acho que é de voltar com a cédula exatamente ele tem um projeto dele no congresso nacional quer dizer é uma entre aspas bandeira dele já há algum tempo brigar com a urna eletrônica o que realmente gera uma estranheza para dizer o mínimo é o fato de que ele sempre foi eleito com esta urna todas as eleições que ele disputou ele foi eleito e dizer também que urna eletrônica como eu costumo ouvi muito é jabuticaba só tem no Brasil se fosse bom não é verdade se eu salvo engano seis estados americanos já utilizam as urnas eletrônicas e lá talvez não haja a totalidade sendo utilizada nos estados porque as eleições lá são manipuladas são feitas por cada estado então essa tecnologia já existe em outros países no Brasil perdoe te interromper mas nos Estados Unidos mesmo os estados com células físicas fazem todo o procedimento de contagem e apuração eletrônica ah sim que é o negócio do furinho exatamente é como quem faz o vestibular da apuração de você preenche lá o gabarito e aquilo entra numa máquina para ver quais são os resultados na Argentina como é que faz na Argentina são as urnas de segunda geração elas você registra eletronicamente o voto pega uma cartela que você tem que depositar em outra urna e aí em tese essa cartela é auditável mais segura ou não é realmente impossível de você apurar mas você tem um mecanismo de redundância que te dá uma sensação de segurança maior porque você tem um mecanismo de conferência próprio e paralelo é isso que falta no sistema brasileiro o sistema brasileiro nunca se provou ou se mostrou inseguro o que a gente precisa é de um mecanismo desculpa a expressão mas de esfregar na cara de todo mundo que ele é seguro Rogério para falar em segurança eu no domingo eu ouvi a entrevista do ministro Barroso presidente do STSE ele dizendo que temos que olhar para o futuro e aperfeiçoar o sistema e ele falou um momento ali que me deixou muito preocupado com a possibilidade da pessoa votar pelo celular votar à distância então todo mundo deu um pulo na cadeira quando ele falou isso todo mundo deu um pulo como é que você vai evitar o voto de cabresto a venda de votos isso é inevitável isso vai vir o mundo está mudando a forma de votar vai mudar até onde vão evitar isso o que tem que acontecer no Brasil de 2020 para você fazer uma coisa dessa que ainda não está o Brasil vamos deixar bem claro não é para agora não é para a próxima eleição não é para os próximos oito anos isso mas eles já estão testando para o futuro o que você tem que fazer o que se discute hoje é para a gente ter uma barreira legislativa ou seja para a gente não ter o perigo de o cara estar preso em algum lugar com alguém com uma arma na cabeça dele falando votem fulano porque é isso é isso é o risco real esse voto pode ser dado pelo celular mas terá que ser dado na sessão eleitoral é isso que se discute o celular seria usado somente como um instrumento de votação exatamente e não à distância não é um voto à distância exatamente é só um instrumento utilizado que aliás vamos estabelecer uma coisa um dos motivos de sobrecarga do sistema foi por conta da justificativa pelo sistema pelo aplicativo que nunca aconteceu justificativa pelo aplicativo que nunca aconteceu e que na pandemia bastava você dizer que estava com febre que você justificava então nunca foi tão fácil justificar o voto no Brasil como nessa eleição então isso deve ter dado uma incentivada no sentido a gente chegar nos números é uma assustadora multa de 3 reais e 60 centavos é o voto deixou de ser obrigatório no Brasil claro todo mundo que dá trabalho sei lá em primeira guia as pessoas que tem mais humildes enfim só os mais humildes realmente é que teriam dificuldade de pagar esse valor uma pessoa pobre pode pagar e os mais humildes de verdade não estão nem indo votar não estão nem indo votar porque fica distante tem que pegar a condução essa coisa bom seguinte em 2018 veio aquela história de que o Bolsonaro foi eleito por conta das redes sociais o trabalho magnífico coordenado pelo Carlos Bolsonaro enfim eu discordo dessa tese até hoje acho que as redes sociais do Bolsonaro foram importantes ele já tinha uma trajetória não a história nas redes sociais coisa do filho enfim sempre defendi essa tese aqui no programa em conversas com amigos enfim cafezinho aqui e ali de que o Bolsonaro ganhou uma mídia espontânea inimaginável nunca nenhum candidato a presidência de nenhum lugar do mundo em todos os tempos teve uma mídia espontânea tão espetacular tão fantástica não é manchete em todos os telejornais 5, 6, 7 minutos diários de todos os telejornais especialmente o Jornal Nacional que é o mais famoso da Rede Globo enfim e alavancaram a candidatura dele uma situação fantástica depois da facada tá certo a campanha eleitoral parou parou você viu os programas eleitorais do PSDB do PT do sei lá quem mais do PDT enfim eram repetidos só com os candidatos entrando no ar para se solidarizar com o Bolsonaro essa coisa toda com a facada enfim isso aí esse ano afinal de contas dá para dizer que as mídias sociais foram decisivas porque para prefeito em Santos ganhou na minha opinião disparado a televisão eu acho que a eleição não se ganha e não se perde simplesmente com um fator é sempre uma equação que somado esses elementos dessa equação se chega no resultado que pode ser positivo ou negativo a minha visão de redes sociais relacionadas às candidaturas no atual momento é a seguinte quem não tem rede social não ganha a eleição mas não basta somente tê-la para ganhar então muitos candidatos que tem uma excelente rede social não se elegeram mas é certo é pacífico de que quem não tem nenhuma ou tem muito pouca com certeza não se elegeu o que eu quero dizer é que hoje tem sido um fator preponderante mas não primordial o trabalho de bastidor o trabalho junto ao eleitor ainda é primordial mas as redes sociais hoje são um grande propagador desses trabalhos então não adianta você também fazer trabalho hoje se você não divulgar e aí entra essa questão da minha opinião de que quem não tem não se elege mas quem tem não basta tê-la somente para se eleger então é uma como eu disse uma questão complexa mas também uma menção honrosa aqui nós temos visto nas últimas eleições sempre uma crescente da sua utilização e portanto todos os malefícios que são trazidos juntos com essa utilização também acabavam vindo a cabo dessa crescente que ocorre todas as eleições esse ano me parece a gente não tem dados ainda compilados mas é uma sensação que eu tenho e que foi inclusive manifestada pelo ministro Barroso de que alguns dos malefícios que em outros em outras eleições foram muito incisivos nessa eleição conseguiram ficar mais controlados então fake news distribuição em massa de informações essas questões ainda existiram não dá pra dizer que isso não ocorreu porque como eu disse fake news só vai deixar de ser utilizado como arma quando as pessoas que fazem a divulgação deixarem de fazê-la então só quem quer fazer a maldade só se utiliza da fake news porque tem alguém que vai compartilhar se você deixar de compartilhar isso vai deixar de ser uma ferramenta uma ferramenta útil para essa pessoa que quer cometer esse mal mas enfim ainda é uma guerra a ser travada ainda estamos combatendo nessa guerra mas me parece que o lado do bem andou ocupando alguns espaços que nas últimas eleições não ocorreram me parece que assim a gente sempre tende a esquecer que nós temos acontecendo no mesmo dia duas eleições completamente distintas que é eleição de prefeito e eleição de vereador elas são completamente distintas e acho que as redes sociais têm um impacto mais forte me parece quem sou eu para ter esse tipo de opinião mas é a sensação que eu tenho muito mais forte nas eleições legislativas eu também acho que elas são mais capilarizadas exatamente é mais capilarizadas você precisa de um nicho eleitoral menor tem TV né praticamente exatamente 10 segundos 12 segundos ali isso é importante na eleição tradicional na eleição majoritária na eleição de prefeito a rede social tem óbvio que é importante mas aí você já passa a ter aquela exposição maciça de televisão faz diferença uma bela composição partidária com um monte de candidato a vereador levando seu nome junto faz muita diferença essa campanha por conta de pandemia deu uma reduzida na campanha de rua mas não acabou né tivemos campanha de rua aí também que também é importante aqueles famosos trabalhos de lideranças de bairros isso tudo continua sendo importante na composição de uma eleição majoritária que é aquilo uma eleição majoritária é aquela que você precisa ter mais votos que todo mundo na eleição de vereador você precisa ter os seus votinhos o suficiente para ganhar e aí nisso a rede social é mais eficiente e me parece que isso veio da última eleição de deputados federais e estaduais e a gente vai continuar vendo isso nas próximas eleições ou seja para citar um exemplo é muito mais fácil a meu Deus do céu esqueci o nome dela aquela advogada que capitaneou o impeachment da Dilma é muito mais fácil para a Janaína Pascoal encontrar pessoas que aderem ao discurso dela pelas redes sociais e ser a deputada mais votada da história de São Paulo do que de qualquer outra forma então para a eleição legislativa me parece interessante isso vamos para o nosso break intervalo rápido já já retomamos aqui o ponto de vista instantes muito bem voltamos é a sequência aqui do nosso ponto de vista a gente fazendo um balanço das eleições o que diz respeito às urnas eletrônicas com a atuação do Tribunal Superior Eleitoral acho que não tem nada a ver essa situação de você distribuir tudo para o Tribunal Superior Eleitoral para depois voltar as informações para os estados não tem nada a ver os estados que distribuam os tribunais regionais eleitorais estão aí para isso recebem as informações a votação distribuem divulgam e depois passam tudo aí para o Tribunal Superior Eleitoral a questão das fake news que tivemos poucas poucas não digo mas um número menor do que a gente podia imaginar eu acho que é o que eu falei a gente não tem Edgar ainda números compilados o que eu acho é que elas existiram foram utilizadas ou as pessoas que queriam cometer ataques contra outros candidatos ainda enxergaram na divulgação de notícias falsas uma arma mas tendo em vista a maior conscientização das pessoas e tendo em vista que hoje em dia isso já está tão divulgado que muitas delas acabam não acreditando naquilo que recebem e parece que elas tiveram impactos menores nessa eleição e os controles que foram feitos pela justiça eleitoral também se demonstraram dentro das possibilidades que são às vezes muito parcas se demonstraram de alguma forma eficazes então é o que eu digo a gente só vai combater fake news a hora que a gente tiver um sistema de educação das pessoas e que isso deixe de ser compartilhado de forma deliberada então volto a dizer o que disse no bloco anterior as pessoas só vão se utilizar dessa arma enquanto essa arma estiver sendo letal a hora que ela deixar de ser letal as pessoas guardam essa arma embaixo da cadeira e vão aí em busca de outras eu sempre disse que fake news sempre teve em campanha só tinha outro nome só tinha outro nome apócrifo é o jornalzinho apócrifo conflito conflito apócrifo é que agora a gente deu esse nome em inglês e a gente faz ela online mas ela sempre existiu o que me parece aí concordando com o meu amigo Rafael é que talvez por conta desse excesso de campanhas de mecanismos de imprensa sérios do próprio tribunal eleitoral o que muita coisa que aconteceu na época da covid de notícia que a gente recebia na época da covid nós ainda estamos vivendo na época da covid por favor não esqueça isso todos nós estamos com as nossas máscaras aqui mas o que me parece é que caiu um pouquinho em descrédito acho que as pessoas estão recebendo essas informações pela internet e olhando com um pouquinho mais de crítica não está tendo aquele efeito automático que já teve nas últimas eleições todo mundo recebia uma coisa e simplesmente acreditava que aquilo era verdade agora as pessoas me parecem estar um pouquinho mais críticas é óbvio que os números ainda vão ser esses estudos sobre esses impactos ainda vão acontecer a gente ainda não tem essas respostas mas acho que esse primeiro sentimento é isso eu vi por incrível que pareça a gente falou isso agora eu vi em algumas cidades que eu trabalhei os adversários no caso do nosso do nosso candidato replicando em jornais a fake news que tinha sido enviada pelo whatsapp para exatamente dar credibilidade para aquilo que eles estavam dizendo para tentar fazer o convencimento porque certamente não estavam obtendo o êxito o resultado exatamente ter disparado pelas redes sociais não capilarizou no município não capilarizou nos eleitores então eles começaram a inventar jornal para dar uma uma credibilidade eu acho que passa um pouco por aí acho que a gente está um pouco mais ressabiado do que a gente recebe no celular deixa eu só registrar aqui a participação do Alberto Zogaib um senhor bastante politizado de vez em quando encontra comigo comenta e tal está gostando aqui do assunto urnas eletrônicas deve ter uma pulguinha atrás da orelha com as urnas eletrônicas se tiver a pulguinha atrás da orelha pode mandar aqui que eu registro aqui tá bom Roberto um abraço para você e para todos aí deixa eu te contar uma coisa eu votei consegui votar às sete horas da manhã eu tinha que ir para estar em São Paulo por conta de questões de trabalho você acordou seis e meia para votar às sete por incrível que pareça por incrível que pareça e votei super cedo e quando eu votei a urna faz isso eu sei que faz isso ela de tempos em tempos de uma quantidade de x de votos ela faz um processamento isso aconteceu justo comigo e eu me lembro que eu pensei assim caramba imagina se eu não sei que ela faz isso o que eu não ia estar pensando agora o hacker eu ia pensar que alguém está entrando ali para mudar meu voto por quê? porque realmente eu acho isso se a gente jogar a luz sobre como o sistema funciona como as urnas operam de quantos em quantos votos que elas fazem essa mini totalização que gera uma tela diferente logo depois antes do fim se todo mundo soubesse disso a gente ia ter menos preocupação eu fico uma dica para o tribunal para o TSE e para a próxima eleição já começar de agora uma campanha nesse sentido que talvez até nunca tenha sido feito Rogério porque nunca se atacou tanto o sistema sempre se confiou muito eu sempre ouvi dizer que se tinha uma coisa que funcionava há tempos no Brasil era a eleição então acho que agora com esse ataque certamente o tribunal vai se utilizar de alguma vacina nesse sentido exatamente do que você está falando de tentar fazer as pessoas entenderem como o sistema funciona para que elas possam tirar a sua própria conclusão de que o sistema é seguro bom todos os olhos do Brasil praticamente claro onde não há o segundo turno estão voltados aí para uma eleição que é municipal mas é nacional ao mesmo tempo a gente sabe muito bem disso não há claro uma ligação direta se o Bruno vencer em São Paulo o PSDB sai fortalecido e o Dória pode sair a presidência isso aí é uma bobagem uma ficção mas por ser uma cidade com 12 milhões de habitantes é a maior cidade brasileira a maior cidade da América Latina uma das maiores do planeta enfim claro que São Paulo chama a atenção do país inteiro ontem teve o primeiro debate lá na CNN Bruno Covas e Guilherme Boulos Covas do PSDB Boulos do PSOL um debate até num bom nível falando em propostas um trocaram assim vamos dizer assim trocaram algumas farpas de uma maneira elegante não houve baixaria nenhuma ataques nada disso foi um debate legal num nível muito bom agora o PDT de Ciro Gomes já declararam apoio ao Guilherme Boulos e eu conversei hoje pela manhã com o Caio França deputado estadual do PSB filho do Márcio França e tudo indica que o PSB vai liberar lá os seus filiados para decidirem o voto da maneira que quiserem e talvez o Márcio França declare voto para um ou para outro vou votar em Bruno ou vou votar em Boulos e o partido está liberado aí as pessoas estão liberadas o PSB os meus eleitores e tal estariam liberados para seguir o seu caminho eu acho uma eleição um tanto quanto complicada em São Paulo acho que o Bruno Covas é favorito pelo nome útil o Guilherme Boulos realmente é a cara da nova esquerda brasileira será o novo líder da esquerda brasileira parece evidente isso cada vez essa coisa vai se concretizando mais até por falta de opções muita falta e pela inteligência dele sim sem dúvida por favor não me entendam errado não me entendam errado e tem competência naquilo que fala naquilo que coloca e é uma eleição que não se imaginava ser tão enroscada assim a eleição de São Paulo ela é sempre um pouco mais um pouco diferenciada em relação às demais cidades simplesmente porque São Paulo é uma cidade diferenciada é uma cidade além de gigantesca gigantesca do ponto de vista de espaço físico ela é gigantesca do ponto de vista das diferenças sociais então você tem ali no mesmo espaço físico que é gigantesco todas as classes sociais e todas de uma forma muito expressiva então tem muita gente de uma classe e muita gente da outra então acaba aí virando uma máquina de lavar de ideias que está sempre em ebulição o que eu vejo é realmente uma migração eu ouvi uma informação se eu não me engano ontem ou anteontem que foi acho que a primeira vez em 20 ou 30 anos que o PT não estava no segundo turno das eleições de São Paulo então acho que pelo menos nas últimas 5 ou 7 eleições se eu não me engano não me recordo exatamente o tempo que o PT não estava pelo menos no segundo turno só salvo o melhor juízo do primeiro turno não isso no segundo turno o que eu estou dizendo é desde Herondina desde Herondina que o PT não deixa de estar no segundo turno a não ser nos casos quero fazer uma alteração aqui essa informação não está certa porque teve um segundo turno Serra e Kassab não não teve Kassab era vice do Serra então quem era candidato do PSDB que o Kassab foi para o segundo turno não foi era o Alckmin foi a Marta que foi a Marta que era PT desculpe eu fiquei parado sem discutir está perdoado tem muitas informações girando na cabeça e eu também não me não me manifesto porque na verdade eu ouvi essa eu estou reproduzindo isso de uma de uma analista política que eu vi na televisão até uma ganhou aqui Herondina em São Paulo 1992 segundo turno em São Paulo foi entre Eduardo Suplicy e Paulo Maluf ganhou o Maluf aí você vai para 96 o Celso Pita por um fiapo não ganhou direto foi para o segundo turno com a Luiz Herondina ganhou o Pita aí você vai para 2000 aí teve um segundo turno também brabo lá pegado entre Paulo Maluf e Marta ganhou a Marta aí você vai para 2004 o outro segundo turno só que entre a Marta que era prefeita e o Serra que era um ex-candidato à presidência da República ex-senador ex-ministro ganhou o Serra aí você vai para 2008 foi a seleção que você falou aí o Kassab era o prefeito sucedeu o Serra que era vice Serra virou governador e aí nessa eleição de 2008 o segundo turno também foi com a Marta Marta contra o Kassab ganhou o Kassab aí você vai para 2012 o primeiro do Haddad o Haddad contra o José Serra ganhou o Haddad então você vê que o PT realmente então nós estamos falando aí de seis eleições gigantescos sete eleições seis eleições de 88 para cá são 22 anos ou seja a informação que a informação que eu estou reproduzindo aqui é correta o PT nunca deixou de estar no segundo turno a não ser quando não houve segundo turno ou seja vamos colocar melhor então em 32 anos o PT ou foi o eleito ou foi o segundo ou foi o segundo o que eu quero dizer eu iniciei essa na capital é eu iniciei minha colocação para dizer o seguinte nós temos aí uma clara claríssima migração da esquerda desses eleitores do PT para o pessoal na figura do Boulos eu também concordo com o Edgar acho que o Bruno sai um pouco na frente até porque o Boulos ainda tem grandes restrições até mesmo da própria esquerda muita gente ainda enxerga ele ali como radical eu vejo o Boulos muito como o Lula de antigamente o Lula antes de ser o Lulinha Paz e Amor em que as pessoas tinham muito receio daquilo que ele faria caso assumisse um cargo importante mas realmente parece que o desenho da eleição em São Paulo de alguma forma acaba se demonstrando o que está acontecendo em outros pontos essa migração aí eu escutei alguém falando que o pessoal era o PT 13.2 era uma atualização do PT de alguma forma porque eu acho não acho que seja isso surgiu com muitas incidências do PT realmente o PT aí tem que juntar os cacos e repensar na sua política porque realmente essa migração de eleitores está ocorrendo de forma matemática é mas continuando esse raciocínio não acho que esteja errado nada pelo contrário o que me parece é que para essa eleição a esquerda não está mais envergonhada em São Paulo? no Brasil em São Paulo sem dúvida nenhuma ainda que o Centrão tenha sido o vencedor da eleição o vencedor da eleição nacional eu sei sem dúvida nenhuma mas a esquerda que em 2018 estava envergonhada não está mais a esquerda fez a maior votação da Câmara Mejana eu acho que isso aí se explica por um fator fundamental que é o seguinte o PT deixou de ter o protagonismo das esquerdas você repara o fracasso do PT em várias cidades o exemplo de São Paulo é sintomático o Gilmar com o Jota ficou em sexto lugar não é isso? atrás do Mamãe Falei atrás do Mamãe Falei nas principais capitais do Brasil se eu não me engano eu acho que apenas em Fortaleza que está no segundo turno em nível competitivo as demais cidades em algumas cidades nem lançou candidatura própria ofereceu a vice-candidatura então eu acho que assim a esquerda parece que se acomodou aí internamente e o PT deixou de ter aquela importância que tinha mas os resultados do PT nas eleições legislativas são absolutamente significativos são muito importantes o PT está de alguma maneira se reorganizando o pessoal está tentando ocupar o espaço o pessoal está certíssimo nisso o pessoal está nitidamente tentando pegar esse espaço de protagonismo na esquerda e está dando certo nas eleições majoritárias porque a rejeição ao PT ainda parece grande mas você vê o petista sem medo na rua é uma coisa se considerar rapidamente sim ou não Martins França faz correto em liberar as bases sim ou não acho que sim você me parece que sim também acha também acho que sim declarando voto ou nem declarando voto eu acho que o declarar voto tem que ser uma questão pessoal dele e não do partido estamos encerrando o ponto de vista obrigado a você que acompanha a gente obrigado aqui ao nosso Rafael Vita sempre participação importante como o Merhana o Merhana vai de vez enquanto tem uma agenda enorme pelo Brasil inteiro então é difícil trazer ele aqui o passo é mais caro Santana de Aramide conosco segunda a sexta ao vivo com entrevista uma e meia da tarde reprise sempre aqui na Santos Círia TV às oito da noite tchau valeu gente obrigado obrigado